Oi gente, hoje nós está aqui no parque Nós agora está entrando aqui Chegando Deixa eu ver se ele está dirigindo Será que pode colocar aqui? Pode colocar no carro E nós vamos filmar para vocês Não, bora desse lado para baixo Uhum Ele está para onde passar? Tá Você vai ao carro Nossa Mas já jogou bola aqui Vai E aí galerinha, bom dia Hoje nós estamos aqui no parque municipal de Ipameira em Goiás E nós vamos estar mostrando o parque para vocês É muito bom sair de casa, né? Aqui na Nova Cidade nós temos muitos lugares na cidade para a gente ir E nós vamos testar a moção para vocês Numa lá, lá ó, é uma de gerando Lá em cima Aqui tem muitas árvores Vai lá, ó Mãe Vou lá dentro Dá no podinho, ó Pode Já nós podia vir A gente vai dar um pouquinho aqui, né? E aqui, gente, é pertinho da nossa casa Muito perto Nossa casa é ali do outro lado, do outro bairro, meu filho A gente vai levar Onde está O Banhão O banheiro? O banheiro é ali, ó. O banheiro é feminino. mas a pessoa não vai ficar mais pra lá. É muito banheiro. Eu vendo quando eu fiz bala, é ali, ó. Tem ali, ó. O dia do Jardim, meu Deus. Mas o que está acontecendo ali, hein? É... Mas o que está acontecendo ali, hein? Pelo amor de Deus. E aí, Raquel? E aí, Raquel? E aí, Raquel? E aí, Raquel? É... A senhora não é um chocolate. Não? Mas deve ser gostoso. E aí, como ama uma sobrinha mínima e maravilhosa, assim? Nossa! Que bonzinho! Nossa! Que bom! Nossa! Já está longe! E aquela do coração batendo? É bom? É bom? A senhora que eu vou deixar o outro dia. É... É... Olha lá! Olha lá! Tem um sanitário feminino. E ali tem um masculino. Isso aqui é... Olha lá! A caixa d'água lá! Uhum! É suposta a caixa d'água. Uhum! É legal! Gente, ali tem um galcão bem antigo. Nós queríamos entrar lá, mas... Eu acho que não tem como. A senhora não vai lá perto pra nós vir. Se vocês terem muito like nesse vídeo... Nós tentei entrar lá de noite. De noite? De noite! Só um novo, né? É... Tem eles abrirem pra gente entrar. Que bom, não. Imagina a gente aqui. Que bom! Tem um... E eu vou aproveitar e beber água já! Aonde? Lá dentro do ginásio? Outro. E aí, gente, é o ginásio do esporte. E aí, já fez prova aqui. No dia da queimada, a gente já marcaria um ganho. Que raio, irmão. Que raio, que raio, que raio. Mas é uma queimada diferente. Cadê a cofinha, tá? Vou dar uma pausada. Fui fazer gastos que indiquem motivação eleitoral. A novidade do auxílio emergencial tem curso de etimado. A gente já falou que eu ia dentro do ginásio. Bom, então, se você quiser fechar a gente brinca de bola, é, né? Deseja? Cadê a bola? Ela vai fazer uma coisa curtinha. É. Mas aí, gente, tem que fazer uma coisa coisa, né? É, tem uma coisa. Eu acho que eu acho mesmo que hoje eu caí. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Ok, eu vou fazer uma coisa no ar. E o... E o animal. Ai, que medo. Você vai fazer um animal. E pra descer? Eu vai fazer um animal. Ai, olha a altura disso aqui, ai, Jesus, ai, Se mexer Olha aqui O que? Não, deve ser alta a pessoa Não, eu te ajudo E para subir a de boa hora Agora para descer A gente padece A gente padece Mas ele pode fazer aqui Ai meu Deus, estou passando mal Gente, eu tenho medo, por favor Eu tenho um pouquinho de altura Desce Desce Ai meu Deus, ele está escorrendo Eu desciada Caraca 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 Falta outra dita Vamos receber a saída Vamos deixar ela do outro lado Edi O que é isso? 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 O que lá acharam do parque? É bem divertido, né? Mas vamos estar fazendo... Mostrando vários lugares da cidade Do que você conheceram a cidade Olha que piante Baneu não né? Quilte, bem escada não Não, mas eu não vou lá embaixo não Eu vou descer só para subir de novo Eu não sei quantas chancesão nove de descer e subir Você já desceu uma Tu viu uma, vai Vou ficar até sentada Vai Desceu duas A casa chegou pra cair Vai, ou você tem três quilos Vai, vamos ver Gente, é muita coragem Três Vamos embora Que eu tenho que trabalhar Então vamos nos despedir Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, vocês se inscrevam Deixem seu like, compartilhem Comente e se tiver bastante like Nós vamos estar mostrando outro lugar da cidade E sempre vamos estar colocando vídeo E também, pode falar Pode E também, né Se vocês deixarem muito like, mas vai jogar ali na No ginásio E também vamos pedir para a gente fazer um acampamento Ali É isso, vamos ver se eles abrem para a gente entrar Tamara Olha aí, se eles abrem Olha aquilo Meu Deus Cara, se você pegar Eu vou tirar uma foto Gente, eu tenho que inventar não Tá limpinha Mostra aquilo Dá tchau, Karen Dá tchau, Raquel Tchau, gente Um beijo Beijão Tchau, tchau 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 Tchau